Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Hobby Automotivo, eu sou o Luiz Felipe e vou mostrar para vocês hoje o Volkswagen T-Cross Comfortline, fique até o final que eu vou mostrar para vocês cada detalhe do carro, esse é o Volkswagen T-Cross 200 TSI versão Comfortline ano 2020, vocês podem ver que ele é bem bonito, ele traz essa frente bastante robusta, dá para ver esses vincos no capu bem arrojados, essa grade com pequenos filetes cromados, vou mostrar para vocês agora o farol de dupla parábola, com lâmpadas halógenas, a seta logo abaixo, o farol de milha conta com DRL, que é a luz de urna de LED, olha só mais uma vez os detalhes da grade, é um carro bem bonito, ele contém sensores de estacionamento frontais também, logo embaixo no para-choque mais sensores de proximidade, a escrita ali, T-Cross, abaixo da placa, um para-choque bem bonito, uma frente bem bonita, olha só as linhas do carro, essa é a roda do T-Cross Comfortline, é de liga leve, aro 17 e tem um desenho um pouco estranho, vamos dizer assim, ele também conta com repetidores de seta nos retrovisores externos, olha só, ele tem uma linha lateral, uma cintura alta e elevada, característica aí de SUVs deste porte, ele também tem rack de teto, viu pessoal, olha só os detalhes, deixa ele bem bacana, e esse é o conjunto ótico, traseiro do carro, conta com esse aplique que pega de fora a fora, por toda a tampa do porta-malas e vai até a outra lanterra, logo abaixo nós temos os apliques cromados, das falsas saídas de escapamento e também refletores além dos sensores de estacionamento, logo aqui abaixo do símbolo nós temos a câmera de ré, olha só, vocês podem ver que ele tem linhas mais altas deixando a traseira mais robusta, agora mostrando a lateral direita do carro para vocês, nós temos ali a tampa de abertura do tanque de combustível, as linhas e os vincos da lataria, todos ressaltando ali a robustez do carro, vou mostrar para vocês agora a parte de dentro do carro, começando pela frente, a porta do T-Cross, conta com revestimentos em plástico, na parte de cima plástico duro, na parte de baixo também é plástico duro e tem uma parte na frente que imita um tecido mas também é plástico duro, plástico rígido com uma tonalidade diferente, já a parte do braço aqui é em tecido com uma camada fina de espuma, aqui a parte de trio elétrico do carro, ele tem vidro elétrico nas quatro portas e também comando para ajuste dos retrovisores que também são elétricos, já aqui embaixo ele possui um porta-objeto generoso, dá para colocar uma garrafa aqui e também alguns objetos nessa parte aqui de trás, bastante fundo por sinal, bem legal, e aqui já é o alto-falante do carro, a maçaneta tem esse detalhe em aço escovado ou alumínio escovado, um detalhe prateado e também esse detalhe cinza em volta da maçaneta, o carro também conta com botões para trava e destrava das portas, agora eu vou mostrar a parte de trás aqui para vocês, não muda muito da porta da frente, também tem plástico duro, plástico rígido na parte de cima e também na parte de baixo, entretanto a tonalidade é a mesma dos dois lados e não mais claro como ali na frente, nessa parte aqui, no braço também tem esse encosto com uma camada mais fina de espuma, olha só, é um pouco macio até, já na parte de baixo temos um porta-objetos assim como lá na frente, a maçaneta também tem a tonalidade clara em aço escovado, mas o detalhe em volta dela não é cinza como na frente, agora eu vou mostrar os bancos do carro para vocês pessoal, os bancos do T-Cross são em tecido, essa versão não conta com bancos de couro, então ele tem esse tecido de boa construção, ele apresenta também essa textura interessante ali em duas tonalidades e também ajuste de altura do banco, você pode tanto para cima quanto para baixo, você pode suspender ou abaixar o assento e também tem esse ajuste da lombar, você pode ir para frente ou para trás. Os bancos aqui de trás apresentam a mesma textura dos bancos da frente, tecido em duas tonalidades, Isofix para cadeirinhas e bebê conforto, cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, os apoios de cabeça do tipo vírgula, que ajudam bastante na visibilidade do motorista. Uma coisa que me chamou bastante atenção pessoal, é o espaço, o conforto que o passageiro que vai no banco de trás tem, ele é bem espaçoso, o banco está regulado para mim lá na frente e tem bastante espaço. Vocês podem ver que as minhas pernas ainda encostaram no banco dianteiro, mas é um dedo, pouca coisa. Olha só, eu consigo ficar confortável no banco traseiro com movimentação das minhas pernas tranquilamente, diferente de outros carros da própria Volkswagen. Ele também conta com a saída de ar para os passageiros que vão no banco de trás e também duas portas USB para carregamento de celular. Olha só, muito bacana, muito interessante. agora vou mostrar o painel do T-Cross para vocês, aqui do lado esquerdo nós temos o acendimento dos faróis, ele conta com acendimento automático, caso o motorista queira. Seu volante é do tipo multifuncional, olha só, os controles aí do rádio da central multimídia e do computador de bordo, além de outras funções. Ele conta também com ajuste de altura do volante, ele não tem ajuste de profundidade, apenas de altura. ele também conta com pedal shift para mudanças de marcha, do lado direito e também do lado esquerdo. Olha só, bem discreto. Aqui nós temos a alavanca de acionamento dos limpadores, dos vidros dianteiro e traseiro e do lado de cá, nós temos a alavanca para acionamento do farol alto ou do pisca e também das setas. E essa daqui é a chave do T-Cross, ela é multifuncional do tipo canivete, muito bonita, muito parecida também com a do Nibus, com a do Virtus. Ele também conta com esse porta celular para você utilizar como GPS, você aperta aqui nesse botão e faz a remoção. Fica aí com esse slot e também é fácil para colocar dessa forma aí. Ajuda bastante, bem interessante. Essa é a central multimídia dele. Logo abaixo nós temos as saídas de ar. E também os comandos de alerta do parque assist e também do ar condicionado, que é digital. Mais embaixo aqui a gente encontra seu câmbio, que é um automático de seis marchas. Você pode fazer as mudanças de forma manual também. Olha só os detalhes do console. Ele tem também esse porta-objetos, que você pode colocar seu celular, carteira, qualquer objeto que tenha essa textura mais áspera. Mais embaixo aqui nós temos uma tomada de 12 volts. Você também pode utilizar como acendedor de cigarros. Ele também tem esses dois porta-copos aqui, uma alavanca de freio de mão convencional e também esse apoia-braço. E por baixo você vai encontrar outro porta-objetos em fundo, por sinal. Pode colocar algumas coisas aí dentro. No lado direito nós temos essa textura, revestindo a parte de cima do painel. Olha só os detalhes. Muito bacana. E seu porta-luvas tem um tamanho razoável, sem nenhum revestimento. É para você colocar algumas coisas. E na parte de cima, outro compartimento. E também iluminação, que ajuda bastante ali. Olha só. Também não tem revestimento nessa parte de cima. Olha só. Outro detalhe é que você consegue ter ali a queda suave da tampa do porta-luvas. Muito interessante isso. Agora eu vou mostrar a parte de cima para vocês. O quebra-sol conta com espelho e iluminação para o lado do motorista. E também com um porta-cartão, um porta-documento para você colocar ali em cima. Também conta com iluminação individual para o passageiro e também para o motorista. Olha só. Porta-óculos. E do lado do passageiro você também vai encontrar espelho e iluminação. Muito interessante. Já o teto dele é escurecido. Está na tonalidade preta. Do lado de trás você também encontra iluminação para os passageiros que vão lá atrás. Agora vamos conferir o isolamento acústico. Esse é o motor do T-Cross 1.03 cilindros turbo flex. Vou deixar as especificações dele para vocês logo aqui em cima. É um motor forte e econômico. Ele entrega a força de um motor 2.0 com a economia de um motor 1.0. Característica dos motores de baixa cilindrada e turbinados. O T-Cross também possui manta acústica. O que ajuda a reduzir os ruídos do seu motor. Vamos mostrar o porta-malas do carro para vocês aqui agora. Eu deixei a mochila e o capacete para vocês terem uma noção de espaço. Vou deixar as especificações do porta-malas do carro para vocês aqui em cima também. Notem que ele tem um espaço razoável. Ele possui uma tomada de 12 volts e também iluminação aqui no porta-malas. Objetos tirados. Este é o porta-malas do T-Cross livre. Agora vou mostrar o estepe para vocês. Roda de ferro. Não é de liga leve como as demais. Na parte de cima da tampa do porta-malas ele tem um revestimento de plástico duro. Porém de boa qualidade. Estou deixando aí detalhes para vocês conferirem. Então pessoal esse foi o Volkswagen T-Cross. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like aí. Vai ajudar demais a gente. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E fique ligado porque em breve teremos mais vídeos aqui para vocês. Muito obrigado. Até mais. Esse vídeo foi um oferecimento da Motocruz e Carros Betim. A melhor loja de veículos da região. Compre seu carro, sua moto, sem qualquer burocracia. Não perca tempo. Entre em contato e garanta já o seu bem com o novo. Tchau. Tchau. Tchau.